Com as análises e comentários do debate esportivo, fique com o vídeo créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer e bora para o vídeo. Até o dia 17, quarta-feira, com os jogos adiados entre Inter e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense. E na quarta-feira, já com os novos contratados liberados para estrear, claro que aí vai depender de cada clube, da situação física de cada um, etc, etc. Temos Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. O Palmeiras, Sérgio Xavier Filho, que por alguns minutos na rodada de ontem foi líder. E está com a mesma pontuação do Botafogo, passou o Flamengo e está há algum tempo já, também durante essas nove rodadas que envolveram a Copa América, se posicionando para estar ali nas primeiras posições, crescendo no campeonato e agora apresenta reforços. Chegou o Palmeiras, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Tim. Bom dia, nosso amigo Charles. Só respondendo o Charles, eu estou que nem o Barreto, tá? Eu estou estúpido cupido, mederix, aquilo mesmo. Ali o Roque me pegou também. Igualzinho, não mudou nada. Tudo que o Barreto falou, eu assino embaixo. Mas com relação ao Palmeiras, esse sim, esse é rock'n'roll pesado, né? Ontem tinha um desafio, digamos, que se você olhasse na tabela, é um desafio fácil, né? Porque o Palmeiras agora fez, em 10 jogos, 8 vitórias, né? Então esse é o desempenho, o recorte mais recente do Palmeiras. E o Atlético Goianiense é o contrário. Em 10 jogos ele teve uma vitória, né? O Atlético Goianiense está ali, claudicante, né? Só que quando a gente vai ver o jogo em si, o Atlético é aquele típico time arrumadinho, super competitivo, forte. Se você não jogar bem, você não vai ganhar do Atlético Goianiense jogando mais ou menos. E o primeiro tempo o Palmeiras achou que as coisas iam se resolver com bastante rapidez, com aquele golaço, né? Do lançamento lindo, lindo, de uma fatiada do Gustavo Gomes. E aí o gol do Flaco. Só que o Chay não faz um gol mais bonito ainda. Empata o jogo e fica, em primeiro tempo, meio enrolado, digamos assim, né? O Palmeiras acumulando finalizações. Teve muito mais volume de jogo, as chances apareciam, mas a bola não estava entrando, né? O Estevam estava tentando bastante, até o momento que ele faz aquele recortezinho por meio e, ao invés de chutar, encontra o Rafael Veiga bem posicionado. E aí eu não vou nem culpar o goleiro, porque é tanta gente na frente, até você entender que a bola saiu do pé do jogador, já é tarde para você conseguir cair no canto certo, né? Não deu nem tempo de respirar, porque o Estevam não faz o gol, né? O gol é contra, mas fica para nós, né? O gol é dele, né? Ele tem aprontado, até eu acho que vale aí uma pequena inscrição, Barreto, e a direção aí do programa, ontem, me mandou ali, você vai entrar em tal horário, tinha ali o espelho. Então, eles ficam simulando o que vai aparecer. E tinha um momento que era Lances Estevam, né? Quer dizer, ele nem tinha jogado e já tinha uma previsão que ele seria um assunto do redação de hoje, né? É um privilégio para a gente. Tem que estar preparado, Sérgio. Tem que estar preparado. Se não jogar nada, a gente muda. Não, tira do espelho. Isso, exatamente. Como ele provavelmente vai fazer algo de relevante, já está lá. Já está lá, porque tem que guardar o espelho, o espaço, a gente vai ter que falar desse cara, não tem jeito, porque o moleque é muito, muito endiabrado. Então, assim, é um Palmeiras que cada vez mais, sem ter as peças ainda, né? Ele vai receber quatro peças importantes, né? Os três contratados, né? Nós estamos falando do Maurício, que é um jogador que talvez tenha alguma dificuldade de encaixe, porque ele joga numa região que o Estevam domina muito bem ali. E o Rafael Veiga também, né? Digamos, cai para aquele lado direito do campo, que já são dois canhotos, é o terceiro canhoto. O Felipe Anderson, esse sim é um ponto de interrogação. Qual lugar exatamente ele vai jogar, né? Ele pode jogar do outro lado, ele pode jogar como falso retroalvante, pode jogar no meio. O Felipe Anderson é muito versátil. E é um jogador bem diferente, especial mesmo, né? Tem que ver como é que ele está fisicamente. O G.I., que a gente até comentou ontem, né? Que é o jogador lateral, mas pode virar zagueiro, pode virar volante, vai ajudar muito pelo lado direito. E, para mim, a quarta contratação do Palmeiras importante, que é o Richard Hughes, né? Porque o Richard Hughes, que saiu, tinha um certo tamanho, agora o que ele está fazendo na Copa América, eu acho que ele ganhou outro tamanho, né? Ele virou titular e está muito, muito, muito confiante, né? Então, eu acho que vai ser também um jogador para embaralhar as cartas do Abel. Mas é um jogo de cartas muito interessante, quando você tem tanta carta alta, quando você tem tanto Coringa na mão. Aí, né, depois o Abel reclama que a gente é chato, porque fica perguntando para ele sobre o Estevão. Todo jogo o Estevão vai lá e faz alguma coisa, né? Aí, como é que não vai perguntar? Aliás, sobre o Abel, tem uma polêmica hoje, em torno de uma expressão, e eu preciso fazer um mea culpa, porque eu já usei expressões semelhantes aqui. Ele disse que o Palmeiras não é time de índio, querendo dizer que é desorganizado. Eu não sei se essa é a referência dele. Mas eu já usei aqui, mais de uma vez, e depois parei, porque achei que poderia ser realmente ofensiva, a expressão ataque ao forte Apache. De onde isso vem? Vem lá da minha infância, de ver filme de Velho Oeste, né? Os indígenas que atacavam os fortes eram sempre retratados como desorganizados. Eles vinham em cima dos cavalos, gritando, né? Aqueles gritos com a mão na boca, né? E aí era uma coisa bagunçada, desorganizada, enquanto os homens brancos, que estavam lá no Forte Apache, tinham lá suas técnicas e arma de fogo também, né? Tudo. Enfim. Mas essa é uma expressão que já foi aplicada ao futebol, e eu me lembro de ter ouvido também no futebol. Então, já usei com naturalidade, né? E aí depois entendi que, assim, a origem dela não é boa, né? E talvez o Abel tenha buscado a mesma referência. Agora, a repercussão dessa fala dele não foi boa, né? De dizer que o Palmeiras não é time de índio. As únicas pessoas que... Desculpa. Até porque a própria expressão índio hoje é questionada, né? Que é uma expressão criada pelos portugueses que chegaram ao Brasil achando que estavam na Índia. Pensando que estavam na Índia, né? E tem uma ligação semântica com a palavra indígena, que é a que é a mesma, que é usada corretamente. As únicas... Eu acho que todo mundo aqui pode falar de a própria experiência. As únicas pessoas que não falaram uma coisa estúpida ou bobagem ou ofensivo ou desrespeitoso, com o microfone, são as pessoas que nunca falaram com o microfone, né? Todo mundo vai, vai... Eu ainda tenho pesadelos... Juro, eu tenho pesadelos sobre isso. Uma vez que eu desrespeitei um grande jogador. Grande... Eu estava tentando ser engraçadinho. Foi Kaká. E Kaká, Mano Menezes, chamou o Kaká de volta para a seleção, no momento que ele não estava jogando. Eu falei, ah, Kaká teve... Ele estava cantando muito bem no Nacional para ser convocado. Eu estava tentando ser engraçadinho. Nem isso eu consegui. Mas, é... Foi um grande desrespeito para um grande jogador, né? Foi péssimo. Mas todo mundo já... A importância... A importância é as consequências. A importância é... Essa expressão de Abel. Eu lembro um outro Abel, usando isso, antes de O Jesus, sobre a ideia de colocar aquele quaterto de Flamengo em campo. Seria time de... Uma expressão que não tem nenhum cabimento. A importância é o reconhecimento de erro. Então, parece que... É. Deixa Deus fazer, então, aproveitando esse seu gancho. Deixa eu rodar. Eu antecipei muito o que o Abel tinha falado, né? Talvez. Mas é bom a gente ouvir da boca do treinador. Como é que foi esse momento. Vamos rodar. Isto não é uma equipa de índios, não é? Isto é, como te disse, há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para eles se ligarem e há princípios de jogo que nós temos. Um deles é o equilíbrio e o Aníbal é um desses pêndulos, é esse motorzinho que tu falas, que não só tem como tarefa ser o primeiro tampão, a primeira cobertura, se quiseres, como também ligar jogo e pôr a equipa a jogar. É isso que nós esperamos dele e foi para isso que nós fomos buscá-lo. Mas, como te disse, sempre dentro desta organização coletiva, que é isso que eu, pelo menos, que me salta aos olhos estas dinâmicas que nós temos, das ultrapassagens por dentro e por fora, das viradas, das combinações interiores, dos nossos dois centravantes. Muito bem, esse é o momento. Ele faz uma longa explicação que passa só pela parte técnica, mas lá no comecinho usa essa expressão que, pum, repercutiu mal. E aí depois publicou uma nota, nós não temos o Opel gravado, ele publicou uma nota e o texto diz o seguinte, abre aspas, Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito. Fecha aspas. Faltou a palavrinha mágica, né? Desculpa. 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 Desculpa, não faça a minha intenção. Foi mal. Foi mal. Mandei mal, né? É, não esteve. Porque realmente ele falou. É. Então, sim, tem que reconhecer que falou e não deveria ter falado e não vai procurar não falar demais. Vai retomar. Aquele que, Sérgio, desculpe, aquele que trabalha com microfone, como o Tim falou, que não deslizou, que não ofendeu em nenhum momento da sua trajetória profissional, que levante a mão. Porque todos nós já fizemos isso, né? E acho que, sobretudo, aí eu incluo o Serginho. Serginho. Aqui no Rio, Sérgio, aqui no Rio todo mundo chama pelo diminutivo e eu confesso que eu já incorporei esse hábito, viu? Embora eu nunca tinha chamado Serginho. Chamei aqui no rato, tá vendo? Quando você... Mas ele é um monstro correndo maratona. É, eu sou. Eu sei. Eu sei. Eu acho que todos nós, assim, quando estamos nessa situação agora, ao vivo, dando entrevista, analisando, assim, corre esse perigo. E nós que somos, assim, de gerações anteriores, em relação aos nossos filhos, né? Temos que tomar cuidado redobrado nas nossas declarações, porque vira e mexe aparece um traço de preconceito que restou na nossa formação, né? E nós fomos educados debaixo de inúmeros preconceitos, os quais a gente tenta se livrar deles ao longo da vida. Então, quem aqui não usou, sobretudo em São Paulo, é algo que se usava muito em São Paulo, a expressão programa de índio, né? Todo mundo usava essa expressão. Hoje é absolutamente incorreto, inclusive o termo índio, nem usamos mais. Marcelo disse que a gente usa indígena, né? Então, acho que o Abel, ele, obviamente, não tinha intenção de ofender ninguém. Foi um traço da nossa educação que escapou. Ele explicando a estratégia do Palmeiras, ele lançou mão disso, né? Mas, assim, lembrando que o próprio Abel já foi vítima de xenofobia por parte do dirigente de São Paulo, o senhor Carlos Monforte, que chamou ele de português de M. Belmonte. Belmonte, desculpa, Carlos Belmonte. Falei Belmonte, desculpa. Carlos Belmonte. Depois, o próprio Carlos Belmonte foi lá, deu um abraço a Abel e se desculpou e ficou tudo resolvido. Mas o próprio Abel já sofreu com isso. Eu queria, Barreiro, só pegar o ponto que até quem levantou um pouco isso hoje foi de manhã, o Luiz Teixeira, no News, que é a questão da educação. Então, assim, a gente foi educado numa época que você falava coisas que não eram problemas naquele momento. Já eram problemas. A gente não sabia que eram. Só que a gente se educa, aprende, etc. O que eu acho que talvez tenha faltado nessa nota, essa palavrinha desculpa, por que ela é importante? Ela é importante porque no momento que você tem um microfone, você também passa a ser educador. Eu acho que a gente tem um poder maior. Se a gente tem um poder maior, uma responsabilidade maior, a gente precisa entregar algo um pouquinho a mais. E eu acho que você, numa nota, você se desculpar, seria mais interessante para deixar bem marcado. Puxa vida, índio, eu falava toda hora, programa de índio, é mesmo, sacanagem, não vamos falar. A gente pode viver sem isso, a gente pode viver sem essas expressões. Quantas que eu já cortei do meu vocabulário de criança, adolescente. Por quê? Porque a gente está aprendendo. A gente está sempre se educando. Só que quem tem o microfone tem um poder um pouquinho maior. E até recentemente teve uma série de reportagens sobre o aniversário do Plano Real. São 30 anos, 30 anos de Plano Real. E o Rubens Recupero, tinha lá uma entrevista dele dizendo, olha, eu caí porque eu falei demais. Naquela época era parabólica, que captava. Mas hoje, o que a gente fala, e aí não inclui só vocês da imprensa, inclui entrevistadores e entrevistados. Um treinador de futebol, como é o caso do Abel, ele está falando ao vivo. As entrevistas coletivas são transmitidas ao vivo. E mesmo assim, uma frase como essa, mesmo que não vá para o ar ao vivo, ela vai ficar gravada e vai repercutir. Então, é um cuidado com a fala. Enfim, todos nós acabamos passando por isso. O Palmeiras ontem também apresentou o Felipe Anderson, um dos reforços dos quais já estávamos falando aqui. E ele vai ficar com a camisa 9, que era do Hendrick. Não necessariamente vai ficar com a função do Hendrick, né, Serginho? A gente vai tentar entender agora como é que o Palmeiras vai ser reorganizado pelo Abel Ferreira. Reorganizado não, porque estava desorganizado, né? Mas mantendo a linha de organização, ele vai ter agora acréscimos de jogadores que vão mudar o plano de trabalho. É, tu vai ter que emitir uma nota sobre isso. É, eu acho que ele vai ter duas vaguinhas ali para, digamos, se colocar, né? Porque se a gente pensar que o Abel não está com muita cara de quem vai mudar a linha defensiva, né? Os quatro fagueiros, dois volantes, ok. Ali a gente não deve ter mudança. Se a gente pensar que o Estevam, você não tira o Estevam de lugar, né? De jeito nenhum, e você não pode tirar o Rafael Veiga, que voltou a jogar muito bem, é esse, ou o atacante do lado esquerdo, né? Ou se você quiser, o meio atacante, ou essa posição do centroavante, ou falso 9, como quiser dizer. Então, o Felipe Anderson, pelo jeito, tem essas duas possibilidades ali de encaixe. Lembrando, né, que a gente às vezes fica tão preocupado, né, com, poxa, mas como é que o Abel vai fazer para escalar o 11? Ele não precisa escalar 11. E no fundo, ele vai escalar 16, né? Tem as trocas depois, e tem suspensão, cartão. Então, ele precisa ter uma base e uma base onde cada jogador atua. É só isso. Então, olha que belo problema o Abel tem. Eu acho que a gente vai olhar com muito interesse para o... Esse é Botafogo e Palmeiras, né? Para o Palmeiras e Botafogo, o jogo do segundo turno. Porque são dois times organizados que estão recebendo reforços que parecem aumentar a qualidade técnica do elenco, né? Então, daqui a um turno de campeonato, esse confronto pode ficar ainda mais interessante. Sérgio Javier, valendo aquela lógica, pode sair do lugar, pode tomar café, pode ir ao banheiro. E agora esse assunto vai longe de xenofobia e o Abel Ferreira não é humilde para pedir perdão. E mais um reforço de peso aí para o Palmeiras. Felipe Anderson vem para somar o elenco forte do Palmeiras. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.